Olha só, um rapaz foi morto à facada. A polícia investiga o caso que aconteceu na manhã de domingo. Cristiane Guimarães tem as informações. Exatamente, viu Ricardo? Esse caso assustou os moradores da pequena cidade de Ampere, no sudoeste do estado. Os moradores do bairro Santa Paulina acordaram com um rapaz que aparentava estar dormindo na calçada. Mas, assim que saiu para caminhar, um dos moradores da rua percebeu que havia marcas de sangue na calçada e se aproximou do jovem que tinha um ferimento contuso grande, um corte bem extenso na região do pescoço. O SEAT foi acionado, prestou socorro à vítima, mas infelizmente os socorristas apenas puderam confirmar a morte de Lucas Felipe Galvão Ferreira, de 23 anos de idade. Agora, a polícia civil de Ampere conta com o apoio da população com denúncias para tentar identificar o autor do crime. O rapaz foi morto, portanto, com uma facada na região do pescoço e nas costas, na região de trás do pescoço, o que indica que ele pode ter sido pego de surpresa pelo autor do crime. Não há pistas ainda de quem cometeu esse assassinato e, por isso, as denúncias são fundamentais e podem ser feitas de forma anônima, no 97, no 190, também da polícia militar. O corpo de Lucas Felipe foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão e liberado para a família. A gente espera que as denúncias possam chegar e o caso ser elucidado. A gente espera que as denúncias possam chegar e o caso ser elucidado.